Prefixos e sufixos Para compreender a formação das palavras, é preciso saber o que são prefixos e sufixos. Prefixos e sufixos são também chamados morfemas ou afixos. São as partes modificantes de sentido das palavras em que são adicionadas. Morfema é a menor partícula com significado existente de um termo. Os afixos são as partículas que constituem o início ou o fim das palavras. Esses afixos, quando combinados com o radical, ganham novo sentido. A esses elementos, damos o nome de prefixos e sufixos, observando a posição que eles têm na palavra, seja antes ou depois do radical. A composição e a derivação são os dois processos de criação das palavras. Na derivação, partimos de um determinado radical. Variável e invariável são derivados do verbo variar. Esse é apenas um exemplo. No processo de composição, haverá mais de um radical. A audiovisual é um exemplo. Na derivação, palavras novas são formadas por meio de um que já existe, a primitiva. Termos primitivos não provêm de nenhuma outra palavra e podemos adicionar a ela prefixos ou sufixos, criando novas palavras. Porteiro, portão, portaria são palavras derivadas da palavra porta, por exemplo. Veja agora outras palavras que possuem afixos, como contradizer, o prefixo contramodifica e acrescenta. Novo sentido ao termo dizer. Antivírus, o prefixo antimodifica o significado do termo vírus. Hipertensão, o prefixo hiper dá novo significado à palavra tensão. Portãozinho, o sufixo zinho dá um novo sentido ao substantivo porta. Tradutor, o sufixo tor modifica o significado do termo tradução. Uma outra importante observação e grande dica. Para dominar o conteúdo de prefixos e sufixos, é importante conhecer bem os radicais, porque eles são a base para as palavras novas. Se gostou, deixe um joinha e se inscreva no canal se é novo por aqui. Um grande abraço!